O reino do descendente de Davi, eis que um ramo surgirá do tronco de Gessé, e das suas raízes um rebento brotará. O Espírito de Deus, o Senhor, repousará sobre ele, o Espírito que dá sabedoria e entendimento, o Espírito que traz conselho e poder, o Espírito que proporciona o verdadeiro saber, o amor e o temor do Senhor. O amor reverente a Deus será a fonte da sua inspiração. Ele não julgará segundo a aparência, tampouco decidirá com base no que ouviu dizer. Antes, julgará com retidão e carinho todos os necessitados. Com justiça tomará decisões em favor dos pobres. Usará a sua palavra como se fosse um cajado, ferirá a terra, e com o sopro da sua boca exterminará os ímpios. A justiça será como uma faixa em seu peito, e a lealdade o seu cinturão. O lobo conviverá com o cordeiro, e o leopardo repousará junto ao cabrito. O bezerro, o leão e o novilho gordo se alimentarão juntos pelo campo, e uma criança os guiará. A vaca e o urso pastarão juntos. Seus filhotes dormirão lado a lado, e o leão comerá palha como o boi. Os bebês brincarão tranquilos próximos ao esconderijo da cobra. A criança colocará a mão no ninho da víbora. Ninguém mais fará mal algum, nem haverá qualquer destruição em todo o meu santo monte, porquanto toda a terra se encherá do conhecimento de Deus, o Senhor, assim como as águas cobrem o mar. O retorno dos dispersos. Naquele dia, a raiz de Jessé, que se erguerá com um sinal para os povos, será procurada pelas nações, e a sua morada se cobrirá de glória. Naquele dia, Deus estenderá o braço pela segunda vez para resgatar o remanescente do seu povo que ficou na Assíria, no Egito, em Patrós, no Alto Egito, em Cuxi, na Etiópia, em Elião, em Senaar, na Babilônia, em Amate e nas Ilhas do Mar. Ele erguerá uma espécie de bandeira para as nações e reunirá os banidos de Israel de todas as partes. Reunirá o povo disperso de Judá, desde os quatro cantos da terra. Então, cessará o ciúme de Efraim. Os adversários de Judá serão exterminados. Efraim não tornará a ter inveja de Judá, e Judá não voltará a hostilizar a Efraim. Ambos se infiltrarão pelas encostas da Filístia, a oeste. Juntos, saquearão o povo do leste. Edom e Moab se renderão ao seu domínio, e os amonitas se lhe submeterão. Deus secará o golfo do mar do Egito. Por meio de um vento muito forte, varrerá com a mão o rio Eufrates, e o dividirá em sete riachos, a fim de que se possa atravessá-lo de sandálias. Haverá um caminho para o remanescente do seu povo, que for deixado na Assíria, da mesma maneira que houve um caminho para Israel no dia em que saiu em liberdade da terra do Egito. Amém.